Filipe Albuquerque acabou ficando como opção, Gabriel Santiago também, a gente sabe que durante a semana ele teve um problema que imposta o lutador de treinar, mas queria que você também explicasse um pouco como é que você chegou nesse 11 hoje para iniciar a partida. Boa noite. Bom, primeiramente boa noite a todos aí e desculpa aí pelo atraso a todos aí, a gente gostaria de pedir desculpa aí. Bom, é assim, você sabe que o futebol ele passa pela semana de trabalho, né? E para você montar uma equipe, ela não é somente aquilo que nós queremos ou aquilo que o treinador quer. Primeiro você tem várias situações, a física, tática, opções psicológicas, são várias coisas que você trabalha para você colocar um 11 dentro de campo. E claro que todos nós gostaríamos, quem que não gostaria, qual equipe a nossa principalmente, de ter um Gabriel em campo. Mas vocês viram que ele acabou até sentindo, é um jogador assim que talvez pela necessidade nós gostaríamos e a gente queria usar ele bem fisicamente inteiro, fazer um segundo tempo assim de dando qualidade, infelizmente ele acabou novamente sentindo, né? Tanto é que nós terminamos o jogo com um jogador a menos e quase que compromete todo o trabalho. Nós perdemos o Blade, né? É um jogador que fazia uma trinca, né? Por dentro de jogadores que nós gostaríamos de usar e nós perdemos esse atleta também. Então nós procuramos fazer uma dupla de volante, a gente acabou mudando, né? Uma uma configuração e a gente tentou colocar dois jogadores mais fortes em termos agudos, né? Que eram o Iago e o Gênison e com dois meias por dentro trabalhando, que são o Lima e o próprio Adeusso, né? Então são jogadores que a gente tentou fazer uma configuração, porque a gente sabe e nós todos sabíamos que a Tombense, ela joga com muitos jogadores pelo meio, são jogadores que vêm da beirada pra dentro. Numericamente a gente tentou equiparar pra poder jogar contra a Tombense. Sabíamos que seria um jogo extremamente difícil como foi. Boa noite, Roberto Fonseca, Júlio Saraújo da 96FM. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho de três jogadores em específico. Primeiro, o Matheus Rocha, muito bem defensivamente, ofensivamente, atacava muito bem ali as beiradas da equipe da Tombense. Segundo, do Adeilson, que fez um gol, deu uma cabeçada que parecia um chute, né? Foi realmente uma pedrada. E também falasse do Iago, que saiu sentindo, foi direto pro vestiário com a dor na lombar. Pois é, mais um atleta, né? Que acabou sentindo. O Iago, né? Já praticamente, nós tentamos fazer com que ele voltasse, pra não ter tantas substituições. A gente já tava fazendo uma, né? E acabamos, ele não teve condição de fazer o 100%, principalmente no segundo tempo. E o Matheus é um jogador assim que, fisicamente, a gente tem sentido ele muito bem evoluindo, como você acabou de falar. E são jogadores rápido, né? Intenso. E eu gosto de ter um time dessa maneira, que tenha mais intensidade, que tenha essa transição rápida. E o próprio Adeilson acabou sendo esse jogador, né? É um jogador que trabalhou mais próximo do Gênesis, né? É um jogador que tem velocidade, é um jogador que nós acompanhamos. Tem também, né? Feituras de gols nas equipes que acabou jogando. E é um meio que a gente sabe que pode contar a hora que ele encosta mais, jogador de mais velocidade. E a gente precisa ter isso mais, né? Inserido na nossa equipe, que é essa velocidade que a gente tá precisando que tenha. Nós montamos uma estrutura do meio pra trás bem postada, mas a gente precisa dessa transição com mais velocidade. Roberto, aqui, boa noite. Pedro Henrique Brandão, Jovem Pan News Natal. Eu queria que você falasse sobre a sua orientação no segundo tempo, porque eu percebi muito você pedindo pro time sair de trás. O time tinha recuado muito, principalmente a partir dos 20 minutos ali do segundo tempo. Queria saber primeiro, se isso é um instinto da equipe, porque tá conseguindo um resultado em casa. E como é que você consegue corrigir isso também? Porque eu te percebi bastante agitado ali no último momento ali do segundo tempo, querendo que o time saísse de trás. Bom, primeiramente é tentar jogar junto com a equipe, né? A equipe precisa que a gente esteja ali ativamente trabalhando. E a gente não podia colocar a nossa defensiva lá atrás, da nossa linha, porque a equipe do Tom Bense chega muito bem pelos lados do campo, né? Com o Pedro e o Emerson, né? São jogadores que a gente já conhece, já trabalhamos e a gente sabe o potencial, né? De estar chegando ali, né? No fundo. E quanto mais próxima a sua linha tá, mais próxima do gol, você tem, principalmente jogadores, quando você tem uma referência na área, como é o caso do Igor, cada cabeceio se torna mais perigoso. Então a gente queria que a gente tivesse adiantado, porque a nossa equipe, ela tem uma característica aqui, que é de marcar mais à frente, tomar a bola mais à frente. Isso a gente tem trabalhado muito pra que ela possa acontecer. E como eu disse, né? Quanto mais você marcar distante do seu gol, é você rouba a bola também mais próximo do gol do adversário. Basicamente é isso. Professor Hugo Fernandes, da 98FM Natal, uma pergunta em relação ao Alisson. Na partida passada contra o CSA, a gente tomou conhecimento, né? Mais à frente, em relação à questão do Santiago, que ele não estaria 100% pra hoje, que muito provavelmente, no máximo, seria relacionado e entraria por poucos instantes. E em relação ao Pedro Felipe, a gente imaginava também que ele não seria titular. Então imaginávamos que o Alisson seria um possível titular hoje, nesta partida. O senhor optou por dois volantes de mais pegada e o Lima, que é um volante que chega, assim como o Adeilson. Queria que o senhor explicasse essa opção do Alisson não ter começado hoje e essa opção pelos quatro homens de meio. Olha, só pra, assim, primeiro que nós vamos lá. O Lima e o Adeilson sempre jogaram as equipes deles como meias, né? E hoje, praticamente, nós tentamos fazer com que isso tivesse também. São jogadores, né? Com posicionamento diferente, às vezes, do Alisson. E nós precisamos de ter esse combate ou igualdade no meio do adversário. São opções e eu acredito que, assim, o torcedor tem entendido, tem visto. O Alisson tem trabalhado também, sempre buscando o seu espaço. A gente só tem que falar por esse lado positivo. E eu acredito que, até certo ponto, deu resultado. Tanto é que nós conseguimos, né? Lógico que a gente não teve uma transição tão rápida, principalmente quando o Iago começou a sentir na reta final ali do primeiro tempo. E nós podemos melhorar isso. Claro que são jogadores como a gente aconteceu. E depois o Alisson só acabou entrando. E eu acredito, assim, a contribuição dele tem sido boa e tem tido um entendimento. Eu acredito que isso tem feito com que o ABC, nessa retomada do segundo semestre aqui, tem melhorado. E a gente espera que possa continuar melhorando ainda mais. Roberto, João Pedro Barbalho, da Rádio Universitária e também da Universidade do Esporte, quer falar um pouco sobre a relação entre o ABC e o Frasqueirão, né? Nessa Série C, até o momento, até o jogo de hoje, eram duas vitórias em seis jogos. Venceu pela terceira vez aqui no estádio Frasqueirão. Você acha que essa vitória de hoje significa uma retomada de confiança do torcedor no elenco? E queria saber também a importância dessa vitória para a sequência da temporada. Olha, é uma pergunta muito boa aqui. Eu vou falar uma coisa assim, cara. Eu fazia tempo que eu não via uma equipe, o torcedor jogando junto, mesmo uma equipe perdendo, quanto foi a equipe, quanto foi o jogo do CSA. Eu ainda comentei com os atletas que nós tínhamos que dar esse retorno, principalmente para a torcida. A torcida jogou junto contra o CSA, mesmo a gente perdendo. E eu acredito que isso fez com que a gente tivesse o lado psicológico positivo para esse jogo da Tombense, exatamente pelo comportamento do torcedor no jogo contra o CSA. Então, assim, só tem que parabenizar, dignificar esse comportamento, porque o torcedor foi fundamental. Então, a Frasqueira é a casa do ABC, é aqui que nós temos que mandar, temos que fazer com que seja mais forte. As equipes na Série C, nós temos muita gente oscilando, você vê que o CSA acabou perdendo para o Floresta. Então, assim, não tem sido um mando fácil para as equipes da Série C. Mas a equipe do ABC, nós temos que fazer com que o Frasqueirão e esse torcedor que nos ajudou contra o CSA, e como fez hoje, ele seja o 12º jogador, como sempre foi aqui. E eu espero que isso daí possa continuar, como você falou, uma retomada, para que nessa reta final aí a gente possa buscar uma possível classificação. Boa noite, Roberto. Parabéns pela vitória. Queria que você avaliasse a dupla de ataque, o Jenison e também o Iado. Pela segunda vez eles foram escalados como titulares juntos. Queria que você avaliasse sobre essa titularidade dos dois jogadores e sobre o ataque nessa partida diante do Tom Bense. É claro que nós sempre, eu acredito assim, para um ataque funcionar você tem que ter uma transição boa, né? O Adeilson mais por dentro, o Lima fez isso também por fora. Normalmente era o Gabriel que estava fazendo, mas a gente sabia que ele não tinha condição para poder fazer isso em 90 minutos. A gente não esperava que em 45 iria novamente perder o Gabriel. Mas, assim, a gente tentou fazer com que esses dois homens fizessem a bola chegar com velocidade nesses dois jogadores que eram o Iago e também no Jenison, né? Claro que a gente sabia também que nós pegaríamos pela frente uma das equipes mais fortes em termos de meio de campo e defesa. Seria um jogo duro como realmente foi e claro que a gente quer sempre que possa ser melhor do que aquilo que nós fizemos. Eu sou o Roberto Fonseca, Luiz Guilherme da 87FM e também do Fute de Prima. Queria que você falasse sobre uma decisão sua. Você preferiu permanecer depois do segundo tempo com o Iago no time titular? Ele acabou saindo depois por essa questão da contusão ali na lombar, ele acabou tendo que sair de maca. Mas o torcedor no primeiro tempo constantemente ficava na bronca com o Iago, ele perdeu muitas bolas, não estava tão bem no jogo. Queria que você falasse da decisão de manter o Iago nesse time titular para o segundo tempo e não colocar, por exemplo, um Alisson que vinha pedindo passagem no banco de reservas? Olha, qualquer jogador que você coloca, se você for por erros e vai a do torcedor, você vai ter que trocar 3, 4, 5 jogadores. Então o treinador tem que ter convicção, porque nós estamos atrás de resultados. Então assim, o treinador ele tem a semana, ele tem o trabalho, ele tem que saber principalmente uma coisa que é isso que às vezes, eu não vou nem dizer, o torcedor não é obrigado a saber, às vezes até a imprensa, de saber qual é a quantidade que um atleta possa estar permanecendo em campo, como que você vai utilizar, por exemplo, igual hoje, estou dizendo muito do Gabriel, porque a gente sabe que é um jogador sempre cobrado de se jogar. E a gente acabou optando para poder tentar que ele fizesse 45 minutos muito bem e acabou sentindo. E como é o caso também do próprio Alisson, é um cara que vai estar sempre aqui trabalhando e sempre jogadores de confiança para poder estar entrando durante o jogo, quem sabe no início do jogo. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Qual a avaliação que você faz, sobretudo sobre o setor defensivo, principalmente por uma característica da primeira etapa, que foram os impedimentos a favor da equipe Alvinegra. Percebi que a equipe Alvinegra teve muitas infrações ao seu favor, quero saber o que é que mudou nesse set de treinamento do último jogo para cá. Olha, é uma característica nossa, eu acho que nós talvez sejamos uma das equipes que mais o adversário tem impedimento. Eu acredito que é assim, o entrosamento entre goleiro, a linha de defesa, que quantas vezes que o Pedro teve que trabalhar. Isso é trabalho, né? É trabalho. Nós precisávamos, né? Ter uma equipe bem montada lá atrás e bem trabalhada a linha de defesa e eu acredito que eles fizeram isso muito bem. Tanto é, como você acabou de falar, né? Muitos impedimentos do adversário. Se você tem que correr atrás, você tem desgaste e tem o iminente perigo, né? De se tomar gol. Mas a equipe, eu acredito que nesses aspectos, a gente tem feito um trabalho muito positivo e por isso que aí o adversário acaba tendo essa quantidade de impedimentos. A gente tem que sempre torcer, orar muito para que o Bandeira também esteja atento e ele acaba acertando esses impedimentos.